A Gretchen reencontra o filho que ela abandonou há 30 anos. A Gretchen revelou um drama pessoal. Ela abandonou o filho, sim. Mas por quê? Ela o reencontrou agora. E a Keila vai contar pra gente o que aconteceu. Ela confessa que abandonou o filho? Ela confessa. A história é impressionante, porque assim, eu conheço a Gretchen há muito tempo. A mídia fala da Gretchen e ninguém sabia. Disso. Era uma história que ela guardava. Ninguém nunca tinha ido atrás. É a primeira vez que ela fala abertamente sobre isso. Foi muito interessante. Ela lê da Tami, né? Do Tami, do Sérgio, Gabriel, Júlia e Valentina, que são os filhos da Gretchen. Ela tem um outro filho biológico que se chama Delsinho. Ninguém nem sabia. O rapaz, que tem hoje 30 anos, é fruto do terceiro casamento da cantora com o Décio Nascimento. Passou três décadas sem conviver com a mãe. Porque, segundo ela, ela foi afastada do artista, afastada do menino, do bebê. Quando ele era pequeno, ela se separou do pai e ela contou isso numa entrevista pra Leda Nagli. No papo, a Gretchen falou que foi vítima de violência doméstica e teve que fugir de casa. E que foi obrigada pelo pai da criança a deixar o filho, a deixar o filho guarda do pai. Recentemente, ela reencontrou o filho que mora em Nova York, é casado, tem família e vai ser papai em breve. Outubro nasce o netinho da Gretchen. E ela fez as pazes e deu tudo certo com o filho. Porque vai saber a história que o filho tinha também, né? De abandono, aquela coisa toda. Tem um vídeo da Gretchen falando sobre isso. Ele me batia, eu ficava toda roxa. E quando minha mãe chegava, eu tinha que contar aquela história de Ah, eu bati na porta, eu caí da escada, eu bati no armário. E lógico que... E todo mundo... Sabe que é uma agressão física. Até o dia que eu consegui sair disso sozinha. Eu fugi, teve um dia que eu fugi. Eu já era a Gretchen, já era famosa. E tinha que passar por tudo isso. E ainda tinha que fazer show e esconder o que estava acontecendo comigo. Eu tinha um filho de um ano e pouco. Então eu pensava no meu filho. Ele, por muitas vezes, chegou a ameaçar a vida do meu filho. Então eu tinha medo. E no dia que eu consegui fugir, eu levei meu filho. Mas em seguida, ele era uma pessoa financeiramente poderosa. E me chamou no escritório dele e disse que era para eu assinar a guarda. E que se eu não assinasse, aí era a vida do meu filho e a minha. E eu preferia abrir mão do meu filho, assinar o papel e deixar ele levar, do que eu ter a vida do meu filho em risco. E aí foram 30 anos sem ver meu filho. E ele está vivo ainda, essa pessoa, esse marido, ex-marido? Olha, está, mas... Mas o menino cresceu e quis ver você. Pois é. E agora vai ser pai. Tá aí, você sabe o que eu fico mais impressionado? Por quê? É que... Vou contar para vocês. A Grete, na entrevista, com tanto dia, fala com um monte de gente e todo dia ela tira uma novidade. Uma novidade. A vida dela é... Não, tem muita novidade. É um... Cara, como é que essa mulher consegue todo dia? Não, e 30 anos sem ver um filho, ninguém nem sabia disso, pessoal. Como assim? 30 anos? É uma loucura. A Grete é sempre uma ótima entrevista, ela tira umas histórias e você fala, meu Deus. Mas você nunca contou isso. Não, essa eu nunca contei. Não, e é muito impressionante. Outro dia ela estava contando que agora ela tem o umbigo de volta, ela tem o umbigo de volta. Porque ela fez a cirurgia, o umbigo tinha sumido e o umbigo voltou. E a Leda Nagli? Um beijo para a Leda. Estive com a Leda essa semana, com o Duda. O Duda bate um bolão. O Duda... Você falou. O Duda Nagli joga muito. Você falou. Ele fez um vulca. Eu era o goleiro. Você que não pegou? Não, mas o cara soltou uma bomba. Você correu do gol. Na hora que eu cheguei, a bola já tinha...